Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com medo na boca, descendo no chão Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com medo na boca, descendo no chão Doitinho chique, ela só quer dançar Desta capela, quer relaxar Ela liga pra mim, disse, eu vou afim Porque o cara de pão é o que eu disser Desce, 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 gosta de ir até o chão Rainha de safada, minha cida que pesa Chama a luz, sabe, vem me provocar Quer carinho, me procura pra gente se amar Ah, vem beijer, vem dançar Eu gosto do pano, dança pra me provocar Ah, vem beijer, vem dançar Eu gosto do pano, liga, liga, liga Ah, vem beijer, vem dançar Eu gosto do pano, dança pra me provocar Ah, vem beijer, vem dançar Eu gosto do pano, liga, liga, liga Ah, vem beijer, vem dançar 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 A noite chega lá, só quero pensar A noite chega lá, só quero pensar